Janaina 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 Marido de quem não tenta, Janaina sereia, Janaina será Janaina na areia, na noite tão linda do ano virá, Janaina é manjá Janaina na honra do povo, Janaina com o povo no mar Janaina de novo, Jai da Janada, pautando vovado Janaina na honra do povo, Janaina com o povo no mar Janaina de novo, Jai da Janada, pautando vovado Janaina, 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 Janaina E o povo sacou Janaina, rainha do mar irá, Janaina orixá Marido de quem não tenta, Janaina sereia, Janaina será Já vai na naria da luz na vida do ano virar Já vai em marcar Já vai na naria da 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 nar